Galera, beleza? Olha só, cara. O Delore. Cara, que legal. Realidade, hein? Muito bacana. Nunca tinha visto, viu? Cara, tá limpo. Vamos lavar a cara aqui, tá limpando. Olha lá. Que bacana, cara. De volta pro futuro. Olha que legal. Delore. Muito bacana. Pedi pra ele, pra registrar. Falou que não tinha problema, podia filmar a placa e tudo. Muito legal. Olha só. Diferente, né? O motor dele aqui atrás, acho. Muito diferente. O que é que é? Léz. Nunca tinha visto.